Então o conselho que eu daria para o Felipe do ensino médio, eu acho que o mesmo conselho que eu daria para o Felipe de 20 anos, de 30 anos, ou mesmo o Felipe atual, que já passou dos 40, é nunca pare de aprender, porque a aprendizagem, ela permeia tudo, tudo, toda sua vida profissional, sua vida pessoal, então está sempre estudando, sempre buscando coisas novas, sempre sendo curioso, sempre tentando descobrir algo novo, sempre tentando inovar, fazer as coisas diferentes, sempre tentando aperfeiçoar o que você já faz bem, essa mentalidade de aprendizagem constante vai fazer muita diferença na sua vida, vai fazer diferença durante a faculdade, vai fazer a diferença na sua vida profissional, vai fazer diferença na sua vida pessoal, porque o aprendizado não é só aprendizado de coisas técnicas, é o aprendizado de também como você se torna um ser humano melhor, como você se comunica melhor com as pessoas, como você se conecta mais, de forma mais profunda com as pessoas, então nunca, nunca pare de aprender, eu acho que essa é a dica de ouro aí para, não só para quem está no ensino médio, mas para a vida toda. Sim, legal, e aprender, né, é uma coisa que, quando eu saí do ensino médio, eu tive um pouco de resistência para começar a faculdade, porque eu estava saindo do ensino médio e aí eu acabei tendo aquela barreira de, putz, será que eu faço faculdade, eu acho que eu quero descansar, né, tem sempre essa mentalidade, acho que eu quero descansar. 17 anos, já está cansada, a vida inteira está na frente. 17 anos e eu queria descansar, aí eu tardiei para começar a faculdade, né, e foi uma coisa que depois eu olhei para trás, eu falei, putz, se eu tivesse começado antes, talvez eu seria um pouco mais madura, até para o mercado de trabalho, que no meu primeiro emprego, assim, eu atendi o telefone, parecia que eu estava brincando de secretário, que era uma vivência completamente nova, né, e eu não entendi a importância de atender um telefone, eu não entendi a importância de responder um WhatsApp para um cliente falando um bom dia, tenha um ótimo dia, né, são coisas tão simples e que a gente aprende muito depois, principalmente quando a gente fala de faculdade, né, quando a gente vai falar até de uma especialização, de um curso, como você falou, pô, quero ser um creator, você decidiu aí que você quer ser um creator, você quer criar um infoproduto e afins. Decidiu a plataforma Vump, para te apoiar nisso. E, automaticamente, você vai precisar entender coisas básicas do empreendedorismo, mas não é feio a gente assumir que a gente precisa aprender sobre empreender. Total, total. E que empreender não é tão fácil quanto parece. A gente precisa ter um planejamento, a gente precisa ter ali um gerenciamento até de caixa, uma gestão financeira, que no ensino médio a gente não aprende. Eu vim aprender só na faculdade. Então, quando a gente fala até de, poxa, você quer ser um influenciador, você quer ser um creator, você vai ser um empreendedor. E essa economia toda que a gente tá falando, que a Vump tá transformando muito isso aqui no Brasil, junto com o Felipe, a gente tem muito forte essa questão de também te apoiar nisso, pra você aprender sobre isso, pra você se capacitar. A faculdade de administração, pra mim, foi uma abertura de leque, porque em casa a gente não tinha gestão financeira. Sim. E ninguém me ensinou. Sim. Nem no ensino médio. A gente aprende ali com premissas importantes dentro do ensino médio, mas só quando eu fui pra faculdade que eu fui ver um balanço patrimonial, que eu fui entender algumas etapas de gestão financeira, que aí eu falei, putz, é isso! Tem muita coisa, né? Porque ninguém me falou antes, sabe? Sim. O que é um custo fixo, um custo variável. Então, são coisas que a gente demora às vezes pra... A gente espera, fala, ai, não, tô cansado. Ai, não, ensino médio. Ai, não, não sei o quê. E aí, isso tudo vai mudando conforme o tempo vai passando, mas porque você vai aprendendo, né? Sim. Então, esse seu conselho é realmente pra vida inteira, que é um termo até em inglês, que a galera fala muito, que é o lifelong learning, né? Exato, exato.